Pensando em adquirir um apartamento no litoral catarinense, estou falando dos empreendimentos da construtora ARS Camer com oportunidades imperdíveis para vocês. Vamos ao recado da semana com o Ratinho. Pensando em se mudar para Itapema, eu te garanto que a sua vida será bem melhor, será a sua melhor escolha. Eu já adquiri meu imóvel em Itapema já há alguns anos e venho investindo aqui. Você não pode ficar fora, né? Fale com o seu corretor e procure os empreendimentos da ARS Camer. É esse que eu indico. E se você ficou interessado, quer saber mais, é só acessar o QR Code ou o site arscamer.com. Tem detalhes dos empreendimentos, mais sobre o andamento das obras, enfim, é possível você conhecer mais detalhes e também agendar uma visita pessoalmente. A ARS Camer, um investimento para toda a vida.